Alguém tá na principal aí A gente tá na principal Ai peguei Ai peguei Ai peguei 2 Oh my god Ai peguei 3 Ai peguei 3 Ai peguei 4 Ai peguei 4 Tá bom tá? Mano o cara tá Mano vamos comer o bomb Mano Comi o bomb Tô plantando Dá o cover Peguei mais um Peguei mais um Ai tô sem bala Ó Caralho intacto O que 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 isso E eu querendo roubar este tio Tava loca Tô dentro do bomb Caiu Boa, jogou muito O cara da azul morreu aí Ai tomei bala pra ele, cara Tem que descer Pode descer, pode descer Tem azul Não consigo voltar Ah já tem cor do capelo agora Tinha carro Oh defuse, defuse, defuse Azul Girei a mira Ai me lixo Direita Tava azul o outro Pode ter comido bomb Esquerra, bomba bomba Bome tact Beleza, beleza Boa Jogou muito Vezinhos todos Tem cara da janela também Tá na porta aqui Janela tem o carro, relax Lava o suporte Lava o suporte Redão inimigo É pra você tirar essa ruina aí fica de boa Jogou demais Posicionamento do caster É isso Três caras da biblioteca É, não dá Se eu pegar drone pra você o cara entrou Um de vida, literalmente tem de vida aí Meu Deus Tem zledge também é menino Matou zledge Zledge, nice Mais um ultimo Tem um ultimo também Abre pra farinela man Aqui é a vida Caralho Tem um ultimo Um ultimo Tem mais ultimo Tem mais da Tem mais da Tem mais da Um ultimo Um ultimo Vamos falar com ele Tem mais Tem 4 Pra direita Pra direita Os dois Vai Vai Meu Que que foi mano? Que round foi esse mano? Eu não entendi Não, eu não entendi nada Era o Amai Tem um ultimo Tem um ultimo Tem um ultimo Peguei um Ai mano Esse cara principal de 12 mano Perdido no mapa Véi Tem drone, Infect Um ouro Um bombeiro, um ouro Tem um ouro Peguei um ouro Tem um azul Tem um azul Mais um ouro Mais um ouro? Falou? Não, não Tô plantando Relaxa, relaxa Deve ter câmera Infect Show Boa, Itakitola Que bom Boa, Itakitola Mano, já tô indo viu Tô indo viu Vai, vai, vai Que isso? Meu Deus Peguei, peguei, peguei Boa, boa, boa 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 O cara entregou muito, velho, que isso. Ai, mano, trollado atrás de trollado, cara, que isso. O cara já era pra ter ganho há muito tempo, sabe? Mano, há muito tempo. Que isso, velho. Já entrou? Já tá dentro? Entrou, entrou já. Peguei um. Galo, troca comigo, deixa eu peitar a escada de dois. Tem um... Tem um... Peguei a Ashe. Tem um bug aqui dentro, ali, ó. Fora do narco que ele tem. Para tudo dando errado, velho. Aqui dentro, Barrosa, miado. Narguilha, varanda, narguilha. Vou ter que montar o que é que... Tem como eu pego. Nice. Segura aí, segurou. Segura, tudo da cara mais não. Foi, Johnny. Tem vários smokes ainda, velho. Ai, entrou. Não entregue, não entregue. Ele tá atrás da bancadinha, lá. Atrás da bancadinha. Boa. Boa. Boa, velho. Maravilha, garçosa. Mano, alguém feche na cuba, velho. Tira aí, tira aí. Peguei um na granada. Eu vou tirar a chute. Já fui, já tirei. Tá, eu vou virar e pegar o defuser. Alguns vão dizer que eu deixei... Que eu deixei sem querer ali o... O laptop pra trás, né? Entrou aonde, gente? Não, entrou não, tá de rapa no L, velho. Peguei um. Boa, atira a cara. Boa. A câmera zoe aí, também. Ainda vai subir lá. Peguei mais um. Boa. É, Zou. É, L1. É, L1. Não, eu tô. Tô, segue, tô, segue. É, L1. Cuidado aí, é, L1. Nossa, ele tá causando lá fora, lá fora, lá fora. Lá fora, lá fora, lá fora. Vou dominar, L1. Direito, é, direito. Peguei, Abel. Qual é o seu nome? Peguei. Nossa, amassou, hein. Clipa aí, clipe. Clipa.